Olá, meu nome é Ricardo Teixe, eu sou professor da FMP Fase. Eu tenho especialização em ortodontia, mestrado em cirurgia de cabeça e pescoço e doutorado em Neurologia Clínica Médica pelo FRJ e coordeno os cursos de especialização em disfunção temporomandibular e dor orofacial da FMP Fase. O assunto de hoje é o impacto da pandemia de COVID, na ansiedade e no desenvolvimento de dor crônica por desordens temporomandibulares. Esse momento de grande ansiedade que a pandemia traz para toda a população aumenta sim o risco de desenvolvimento de dor crônica de uma maneira geral e especificamente no nosso caso das dores por desordens temporomandibulares. Os mecanismos que suportam essa associação são distintos, vão desde uma elevação da atividade simpática, porque o nosso organismo frente a um momento adverso de grande ansiedade se prepara para a luta, então a liberação de substâncias no nosso organismo que acabam produzindo uma baixa no limiar para a dor, favorecendo o surgimento de dores. Especificamente no sistema mastigatório, a ansiedade é reconhecidamente um fator de risco para o desenvolvimento de parafunções orais, principalmente o apertamento dentário, que pode ocorrer durante o período de vigília, quando o indivíduo está desperto, e também pode ocorrer como uma das características do bruxismo do sono. Esses elevados níveis de ansiedade aumentam, assim, a atividade da musculatura mastigatória, levando uma sobrecarga não só à musculatura da mastigação, mas também às articulações temporomandibulares e aos dentes. A incapacidade relacionada à dor é fundamental para o desenvolvimento de sintomas depressivos nos indivíduos com dor crônica. E além da incapacidade relacionada à dor, inevitavelmente esse momento traz ainda mais fatores de incapacidade social, de incapacidade para o trabalho e de incapacidade para desenvolver atividades rotineiras. O aumento, então, dos níveis de ansiedade, dos níveis de fatores estressantes vivenciados por cada indivíduo nesse momento, podem, então, fazer surgir novos casos de disfunção temporomandibular, de dor crônica por disfunção temporomandibular, e podem também aumentar a frequência ou intensidade, agravar os casos de pacientes que já possuíam essas disfunções. É importante alertar também que grande, ou se não a maioria desses pacientes, está hoje sem tratamento, porque todo o sistema de saúde está prioritariamente voltado para o atendimento à pandemia e não é usual que esses casos tenham uma melhora espontânea na sua dor quando é crônica. Essa dor tende a se tornar cada vez mais frequente, cada vez mais intensa, por mecanismos de sensibilização do sistema nervoso central e casos que se agravam, que se inicia nesse momento, quando não tratados, podem se tornar, então, casos mais difíceis de serem tratados no futuro. As disfunções temporomandibulares são um termo guarda-chuva, embaixo do qual existem diferentes diagnósticos. Nós podemos ter disfunções temporomandibulares que acometem dolorosamente a articulação temporomandibular, algumas cefaleias que são atribuídas a DTM, mas também existem disfunções temporomandibulares articulares que causam incapacidade funcional e não são necessariamente dolorosas, podem inclusive ser degenerativas. Assim, é fundamental um diagnóstico especializado por um profissional da área, porque cada diagnóstico tem um protocolo de tratamento distinto. Porém, existem alguns fatores que podem ser benéficos para todos os casos e que, de maneira emergencial, poderiam ser implementados pelos pacientes que estão nessa condição. Então, existem hoje aplicativos que podem ser gratuitamente baixados, que avisam o paciente de tempos para verificar se estão com os dentes encostados, para verificar se a musculatura está relaxada, o que ajuda a controlar essas atividades parafuncionais. Ter uma postura mais positiva em relação à sua própria condição, entender que cada um faz parte do seu próprio tratamento e que essas condições vão flutuar ao longo do tempo, não tem uma cura e, dependendo do momento em que a pessoa vai vivenciar, elas podem estar aumentadas ou diminuídas em sua intensidade e lidar com isso de uma maneira mais otimista. Além disso, o emprego de algumas técnicas que diminuem o estresse, que ajudam a lidar com a ansiedade, como o exercício físico, a meditação, podem sim contribuir bastante para a diminuição desses níveis de ansiedade. Legenda Adriana Zanotto